Olá, eu sou o Pedro e organizei o Encontro do Norte mais rápido da História da Humanidade. O que é que nós vamos fazer hoje? Encontro Noturno. Como? Porquê? Não sei. Mas já, vamos. Uma coisa é certa, vai ser rápido e de certeza absoluta. Não vai nada. Olá, eu sou o estônomo, o ganho mais pessimista. Como é que é? Este aqui é Norte, meu. Malta, então, o que é que nós estamos aqui a fazer? Estamos a acabar neste momento o TT, porque o TT teve aqui a sofrer... Então, meu... O que é que estás a fazer? Ah, não, a trabalhar? Calma, já lavei as mãos. Estamos neste momento a acabar o TT, porquê? Acabámos neste momento de fazer aqui um downpipe, se vocês quiserem ver, vão ouvir o passado. E vamos ao Encontro Noturno, onde vamos mandar um pop ou dois, não muito, porque não tem gasolina. Ah, a vida é o que é. Por isso, vamos lá embora. Já vou-lhe gostando de dar algumas coisas. Ou vais mandar um tiro de 6L? Vamos, vamos. Este homem trouxe... Pneu nos trouxe esta. Até rebantar a pneu. E tu, meu? Vais mandar um tiro de 6L? Não, de TT. Bem, pessoal, subscrevam o canal, essas cenas todas e vamos lá então para este encontro no norte. Vamos lá ver se isto pega. Oh! De origem! Deixa estar! Fechei a porta. Olha aí, ó. Não está mal. Está. Está descreve. Não está mal, exatamente. Vamos ver como é que isto é o Hostal. Vocês vão ficar parvos com este Hostal. Mas a senhora mais... Pessoal, vamos para o Encontro. Vou-te só puxar aqui uma mudancinha para o VAC. Vou-te só puxar aqui uma mudança. Jesus! Vamos para o Encontro. E bora! Não, não, vai mandar. Chama! Ah, não, não, não. 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 Estou aqui com o TT. Na lavagem aqui nesta bomba de FAF onde nós encontramos muitos carros brutos. Muitos mesmo. Ando aqui isto é só malvadez. Hã? Só de viola. Jesus! Oh, mas esta bomba tem muitos carros brutos, hã? Agora está a melhor. Ah, mas olha que está fixe, senhora. Oh, para esta coisa linda. Eu já e vou. Deixa-me só lavar o carro. Jesus! Mas, ah, vamos lavar isto. Nem para esta pobre. Já não lavo este carro há muito tempo e mais a viagem e tudo está horrível. Só de lavar. Por acá são. Mas são originais. A gente 19. Olha aí. Coloca outra cara. Principalmente a gente mudou. Por isso, ah, adoro este carro, esqueço. Agora com a traseira. Vocês vão ver o quão bonito vai ficar. Parem aí. Viemos agora meter combustível. Aqui este ZC lindo, um M4. O carro de sonho sem dúvida. O TT. E aqui em Ibiza. Vamos neste momento então meter combustível e vamos direto para o encontro. Vamos embora. Esta vai sair de lado. Por isso que os consumos não aguentam. É que é certa. Cá, puta. Ó pessoal, isto está com catastal. Olhei para aquilo aí embora. Também não estou a soltar fundo. Mas não o caceleiro esqueça. Chegamos aqui a localização e reparem. Isto é no meio do nada. Xiii! Que louco! Puxa! No meio do nada! Chegues, fazem-me só para isto. No meio do nada. Vamos andar aqui no Ibiza das Geometrias, que vocês já ouviram. Como é que é meu? Como é que tu te chamas no Instagram? Rafa underscore underscore 6L. Por isso, malta, se quiserem seguir o homem, já sabem, vamos ver como é que isto está. Olhem só neste berro, isto estremece cá dentro. Ai, Jesus! Meu Deus! Vamos lá ver se isto manda um estil de borutos ou não. Vamos ver! É para segurar! É para segurar! Ainda não, ainda não! Bota-me a carinha! Chega-lhe! Parece que estamos em Braga. Puto! Que tiraça! Que tiraça! Pessoal, que tiraça, moço! Esquece! Que tiraça! Espera, deixa-me gravar de fora. E aí você dessas, uns dois! Por favor! O aviar um bocado... Aí vai ele! Isto do país está lá bem! Não está mal! Deixou aqui este pessoal tudo na fumaça, mas pronta! É para isto! Tem que ser mais gente! Mais gente! É agora! Agora é que vai ser bonito! Terceira já! Terceira já! Isso pega a terceira parada! Vamos embora! Terceira, quase certeza! Espera aí! Espera aí! Este está com o espírito do Setonas em Braga! Até ficar checo! Terceira, ninguém o agarra! Está com o espírito do Setonas em Braga! É assim já estou a deixar ele ir embora! Por isso, a garra é isso! Exatamente! O meu empenho no guarda lá! Mas aqui tem que ir embora! Já a terceira! Vai chamar! Vai chamar! Vai chamar! Vai chamar! Vamos lá! E essa é a terceira! Olha! Que mutação de divertir! Pô! Pô! Eu não vi o pessoal! Ah! Chama! Chama! Chama no pneu! Yes! Pô! Olha o que eu faço! Direta! E não falha! E não falha! Força bruto! E deste mano! Este mano! Este mano! Este mano! Qual é? Qual é? Qual é este? Não! Não! Está tudo indo embora! Não sei porquê! Mas vou também! Se muitos vão! É melhor irmos! Desembora! Não sei porquê! Está tudo indo embora! Não sei porquê! Mas vou também! Não sei porquê! E siga para casa! Porque temos 3 horas de viagem! Desembora lá! Pessoal! Já estamos aqui no segundo suporte! Não sei porquê! 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 Música Falta, estamos aqui com o co-host deste evento Não, 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 não Não, não, não Não, não, não E aqui o... Não, não, não Nós vamos convertê-lo a um homem do ácido Não, não é arranjar um filho da puta de um enquanto bravo Não, 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 não Olha aqui, olha, olha aqui o teu 6L, olha Yes Não, mas vamos convertê-lo a um homem do ácido, vai ver Vai, 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 vai Vai, vai, vai Daqui a um mês ele organiza um ciclo Não, não, não Nem faz questão disso Nem faz questão disso Não, não, não Não, não E aí, o M4! Senhor Amor! Temos um encontro feito, ok? Já mandámos uns anti-lagses, espero que o pessoal tenha gravado para me identificar, não é? Com o nome daqui é? A mandar anti-lagses para nada, não é? Por isso, pessoal, subscrevam o canal... Tanta gente, meu! Tanto carro! Tanto carro, meu! Tanta gente! Sei, 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 sei! Pessoal, subscrevam o canal, essas cenas todas, acompanhem esses 3, 2 vídeos que vão sair aqui em cima Basicamente então, vamos de linha no TT, vai sair vídeo disso, vai sair um vídeo dos consumos, vai sair muita coisa, ou já saiu, por isso acompanhem! Pessoal, subscrevam-me, essas cenas todas, um grande obrigado ao Pedro e ao Speeddrive por terem divulgado este encontro e isto tem chegado ao que chegou, ok? Malta, obrigado a todos, malta do Norte mais uma vez é a mais agressiva de sempre, não falando mal do resto, ok? Música 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 Música